Um aspecto que você falou, o Cruzeiro está fazendo um grande jogo contra o Flamengo e esse ano o Cruzeiro está num momento estável, muito assim, tendo que muita gente projetava para o Campeonato Brasileiro, os próprios jogadores já falaram dessa relação, que as pessoas colocavam o time com expectativas abaixo do que ele está mostrando. E o Cruzeiro, mais um ponto, que o Cruzeiro joga, tem jogado bem contra equipes grandes, recentemente fez uma partida muito boa contra o Botafogo, que é o melhor time do Campeonato Brasileiro. O que você acha que esse fator que deve ser o Cruzeiro jogado é até melhor contra equipes grandes do que tem contra algumas equipes menores, que acabam perdendo, né? Faço-se menores, empates, bate-bate. Olha, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, você tem 20 equipes aí, claro que para alguns, infelizmente, duas, três sempre vão ter mais problemas, mas você tem 16, 17 equipes de alto nível, que competem muito bem. Até aproveitar a oportunidade para parabenizar o Cuiabá, porque é uma equipe que, com todo respeito, todo mundo fala que é uma equipe pequena, mas está batendo de frente com todo mundo, está buscando os resultados e está ali para o merecimento. E nós mesmos tropeçamos contra Cuiabá, tropeçamos contra Fortaleza, que na teoria eram adversários que perderiam para o Cruzeiro. E contra adversários, na teoria, de mais dificuldade, a gente desempenhou um bom futebol. A gente conversa bastante isso no vestiário, que no sentido, né, a gente tem que parar de ser Robin Hood, né, de entregar e tirar saltos mais difíceis, mas a gente tem trabalhado muito isso, porque o Cui, o que passou a gente não tem o que fazer, mas a gente, na minha projeção particular, Marlon falando, eu acho que a gente, sim, se não tivesse tropeçado tanto, estaria no G6, estaria no G5 ali, porque a gente fez por onde? Nos jogos que tinha que ser feito, e aonde a gente tinha que ter supremacia, ter o domínio, a gente deixou escapar. E já não foi mais uma vez, foi duas, foi três vezes. E jogos contra adversários direto, a gente tem que procurar vencer para estar mais alto na tabela.